Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New, trazendo uma novidade bem bacana para você que está afim de comprar o seu Playstation 4, isso mesmo, não só o Playstation 4, mas também o dólar teve uma leve queda e eu estarei mostrando para vocês neste vídeo, mas como de praxe, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o Youtube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, é de graça, o Youtube incentiva aí divulgando mais os vídeos aqui do canal, toda vez que você deixa um like, tá legal? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, primeiramente irei mostrar para vocês quanto que está custando o valor do dólar atualmente, ele teve uma queda aí e está na casa de R$ 5,18, lembrando que ele esteve a mais de R$ 5,36 nesta semana que passou, tá legal? Então ele caiu aí quase R$ 0,30 aí, tá muito bacana, espero que caia mais ainda para ficar mais acessível, quando o dólar tem uma queda, automaticamente tudo diminui de preço, tanto combustível, gás de cozinha, entre outras coisas mais, principalmente os elétrons eletrônicos que são taxados em dólar, né? São comprados em dólar e são repassados para o cliente aqui no Brasil, né? Bom, vamos lá, aqui na Kabum temos aí o Playstation 4 saindo a R$ 2.349, ele já esteve bem mais alto do que isso, tá legal? Então é uma super promoção, tem pessoas que estão esperando aí o Playstation 4 por menos de R$ 2.000, eu creio que isso vai demorar um pouco, pode até ser que na Black Friday deste ano ele esteja na casa dos R$ 2.000, mas dificilmente você vai encontrar Playstation 4 aí por menos de R$ 2.000, é muita raridade se isso acontecer, né? Bom, na Americana também ele está saindo a R$ 2.519, os dois valores mais em conta que eu encontrei aqui foi na Americana, R$ 2.519, e na Kabum como vocês viram também por R$ 2.349, lembrando que na Kabum você precisa pagar o frete, dependendo aí da distância do seu CEP, né? Do seu estado, fica um pouquinho mais caro, Americana você pode estar retirando aí também na loja mais próxima, do mesmo jeito da Magalu, né? Na Casas Bahia ele está saindo R$ 2.799, este é o preço padrão, né? Eu creio que eles estão voltando para este valor aqui, para quando chegar lá na Black Friday eles derrubarem aí uns R$ 500, R$ 600 e dizer que é Black Friday, né? Na Amazon também ele está R$ 2.799, ele já esteve mais em conta esta semana, né? Lembrando que se você for Prime, você tem vários descontos na Amazon, você pode pegar aí jogos bem mais barato, tanto jogos quanto console, entre outras coisas mais aí, tá legal? Estarei deixando o link aqui embaixo na descrição, caso você queira assinar a Prime, 30 dias totalmente grátis com o link do canal New Games, tá legal? Após os 30 dias, se você quiser continuar sendo o Prime aí, tendo acesso aí a promoções, Amazon Video, Amazon Music, entre outras mais, Após 30 dias você paga R$ 9,90, durante os 30 primeiros dias, clicando neste link aqui na descrição do vídeo, você tem totalmente grátis aí esse serviço durante 30 dias, tá legal? Bom, a promoção é essa daí mesmo, Kabum 2349 e Americana 2519. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificações, não esqueça de deixar o seu like, super like aí, tá legal? Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo, fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!